E vamos que vamos, galera! É isso aí! Salve, salve! Galerinha! Roosevelt Potter aqui na área no jogo Monster Hunter World com mais uma build! É isso aí, galerinha! Trazendo para vocês mais uma bela build! Build de LBG! Fuzil Arco Leve aí! Bem bacana! Bem topzinha! Show de bola! E vamos lá, galerinha! Vamos estar destrinchando essa build e logo em seguida encarando o monstro para ver se realmente o fuzil arco leve, o LBG é bom e a build é boa! Então, antes disso, não esqueça de dar aquela chinelada no joinha! Lembrando a vocês, galerinha! Isso ajuda muito o canal! Quem puder compartilhar meu trabalho e chamar os amiguinhos para virem conhecer meu canal! Eu agradeço demais inscreverem também, galerinha! Belezinha! Vambora! Vamos lá! Bom! O LBG que eu estou utilizando, o fuzil arco leve é o Bomb Tarot Suporte! Gosto muito desse fuzil arco! Muito! Bem topzera! O dano dele é muito bom! Um dano muito bom! É um dos meus xodóis! Gosto demais! Peguei na curve! É da hora! Show, galera! E vamos lá! O amuleto! Amuleto de ataque 3! E o 7 é esse aqui! Estou praticamente utilizando 3 partes do Xenogiva Gama! Uma parte do Nes Gigante Gama e uma do Kirin! 3 partes do Xenogiva porque tem a divindade de Xenogiva! Que é fuzil arco! Tiro tanto de arco como fuzil arco pode não gastar munição! Ou revestimento para o arco! Então é muito interessante aqui! Fazer uma build de LBG ou HBG com partes aqui do Xenogiva Gama ou Beta! Jaqueta do Kirin Gama porque já vem com mais munição ali! Nível 2! Isso é muito bom! E o resto é garra do Xenogiva Gama, espinha do Xenogiva Gama e perneiras também! As perneiras não! Perneira do Nes Gigante Gama porque já vem com reforço de ataque galera! Nível 3! Show de bola! Beleza galerinha então! E o modo personalizado é aquele que eu utilizo ali ó! Mais alcance próximo! E 2! Supressor de recuo! Que está muito bom! Está muito bom! E os adornos? Vamos para os adornos? Vamos embora! Aqui no Bomba e Tarot eu estou utilizando Joia de Descarregamento 3! Que aumenta a capacidade para a maioria das munições! Aqui no Elmo uma Joia da Perfeição 2! Que aumenta o ataque quando sua barra de vida estiver cheia! E 2 especialista! Na Jaqueta do Kirin Gama uma Joia de Ataque e uma Especialista! Nas Garras duas Joias de Critica 2 e uma Especialista! Na Espinha do Xenogiva Gama! Joia Tiro Forçado 3 galera! Aumenta o poder de ataque de munições de flechas normais! Isso aqui é bom demais! Aumenta o dano! Show de bola! Demais! Mais uma Joia Especialista e 2 Joias da Perfeição 2 aqui! Que aumenta o ataque quando minha barra de vida estiver cheia! Beleza galerinha! Então esse aqui! São os adornos que eu utilizo! O mais chato de pegar aqui! É o Joia Tiro Forçado 3! E Joia Descarregamento 3! É o mais chato de ser farmados! Mas não é difícil! É chato! Então esse aqui! E as habilidades são aquelas ali! A Reforça de Ataque está no máximo! O Olho Crítico está no nível 5! Mais Munição no máximo! Reforço Crítico também! Desempenho máximo também ficou no máximo galerinha! Disparo Normais também! Beleza galerinha! Então aqui é a build que eu montei! Para esse fuzil arco leve né! LBG! E vambora! Vamos lá! Está encarando o monstro para ver como é que vai se sair! Beleza galerinha! Então vamos partir! E vamos que vamos e vem! Comigo galera! O pote aqui! Voltamos! Para encarar o bichão! E para testar essa bela build aqui! De LBG aqui! Né! O que que eu mudei? Eu mudei uma coisa galerinha! O modo de personalizadas ali! Eu botei mais alcance próximo! Entendeu! Eu deixei 2 suplissor de recuo! Tinha 3 né! Tinha 3 ali! Mas só 2 já dá! Já está de bom! Entendendo! Então com mais alcance próximo né! O meu ataque ficou mais forte! Então eu resolvi fazer isso! Resolvi mudar! O bichão está ali! Nosso queridão Ratiã Rosa! E vamos tentar pegar ele antes que ele suma daqui! Chamar ele para cá! Olha o ataque como é que está! Está dando 52! Nossa! Está dando 52 de ataque! 41! Ih! Juntou os dois ali! Aí complica né! Aí tem que expulsar um! Ah bichinho! Ele grita! O outro me acerta! Fala sério bichinho! Eu... Fala sério bichinho! Tomei veneno aqui! Deixa eu tentar expulsar logo esse! Pronto! Vai bichinho! Vai bichinho! Pronto! Galerinha! Agora sim né! Agora sim né! Tá dando um bom ataque hein galera! Olha! Tá dando um bom ataque hein galera! Olha! É lógico que se eu acertar ele... Ah! Não vou não né! Mas de perto... Meu ataque é maior! Não! Ah! Errei! Eu atirei esterco nele galera! Ah! Aquele bicho me atrapalhou! Era para até tirar um peixe incerto! Ah! 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 Que pena! Que pena! Que pena! Eu errei! Eu errei! Ah! O outro me atrapalhou! Mas ele veio para cá ó! Ah! Ele está no acampamento! Beleza! Tch! Era para até tirar do lampejo no bicho! E acabei tirando esterco! Hahaha! Ai! Carambolas! Vamos lá! Vamos lá! Tá bacana! O desempenho tá bom! O ataque tá legal! Tá! Tá show! Vou derrubar ele bem aqui! Pronto! Acabou! Olha lá! 41, 29! 41, 29! Tá! Um bom ataque, hein! Um bom ataque, galera! Um bom ataque! Um bom ataque! Claro, galera! O diferencial dele é a munição normal 2! Munição normal 2! Então a gente só vai utilizar a munição normal 2! 2! Olha que top! Dá um bom ataque! Munição normal 2! Não vai seua! Um bom ataque! Um bom ataque! Não é um bom ataque! Um bom ataque! Um bom ataque! Uv número 6! Um bom ataque! É só pegar agora, galera Vou atirar um Lampage Inset Olha que beleza Muito, muito bom Muito bom Muito bom mesmo, galera Desempenho Muito bom Show de bola Tá aí, ó Top Z Easy Modo Easy, galera É modo Easy Olha que beleza Um belo, um belo fuzil arco Um belo ataque aí Show de bola Da hora Da hora, da hora Da hora, hein, galerinha Da hora Pronto Fechou, galerinha Então é isso aí Até a próxima build E fui, galerinha